Olá meus amigos, olá minhas amigas, é eu que tô falando, sejam todos bem-vindos ao canal do Ricardo Cândido, gratidão e paz a Deus, gratidão e paz a todos vocês, sintam-se abraçado por mim, vou tá mandando um abraço aí hoje especial ao rapaz lá de Betim, Minas Gerais, acho que é o Adé Ilson, nossa tem um monte aí, agora me foge da memória pessoal, mas a todos os meus 2.500 inscritos aí, sintam-se abraçado por mim aí, cada um de vocês, receba meu abraço aí do fundo do coração, que Deus na sua infinita bondade continue nos abençoando e dando força aí para a gente continuar aí, firme, forte, bonito, tô eu aqui no próximo canavial, pessoal hoje eu vou tá fazendo um vídeo diferente aí, vou ver se eu faço umas imagens aéreas aí do canavial, do nosso sítio aí, vou tá mostrando aí com o meu drone aí, vou tá mostrando para vocês aí, aguarda aí e acompanha comigo, vamos lá para o vídeo tá aí pessoal, nossa, perdão, nossa imagem aérea aí com o nosso drone, vou fazer um voo panorâmico aí, ó, tá aí ó, tá aí ó, canavial, ali em cima onde que eu tô cortando, vou tentar aproximar aqui onde que tá a casa, lá ó, a casa, nossa casa, lá em cima, naquele verde lá, ó, a plantação de laranja, ali ó, ali ó, a nossa vaca maiada, no cantinho ali ó, a laranja, estamos sobrevoando o sítio do vizinho aqui ó, aquele verde lá em cima, um lá, plantação de milho, aqui o pasto do vizinho, mais cana, ali um pé de jaca, cana que eu cortei, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, pera aí pessoal, que eu tô perdendo que você não larguei, a pessoa na manhã que tá nublada, gelada, o tempo meio tá querendo dar um chuvisqueiro, dá uma olhada aí pessoal, meu drone, é um pé de cajamanga, tá em cima do pé de cajamanga, Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Com o meu drone improvisado Estou sentado em cima Da árvore Pé de cajamanga Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou deixa aquele joinha Você que não é inscrito Se inscreve Curta, compartilha o vídeo Abraço a todos Gratidão e paz a Deus Gratidão e paz a todos vocês E até o próximo vídeo Firme, forte e bonito Bora incomodar Nas alturas Abraço Fui E até o próximo vídeo